Música Fala meu povo galerístico, estamos aqui para mais um bate-papo com o Dr. Glory Lembrando que nós tivemos uns cortes nos orçamentos do programa Essa roupa que eu trouxe, mas eu achei que aqui no programa, no nosso canal Tinha pessoas que passam roupa, que fazem maquiagem, mas tinha Mas as pessoas foram dispensadas por contenção de gasto E eu tive que trazer essa roupa de casa e falei, vou levar as mães, passa lá e já fica sossegado Mas não tem maquiagem, vocês viram que também os orçamentos estão coisados Porque uma luga de uma cor, outra luga de outra cor Mas isso não tem problema, o programa está na sua segunda fase Segunda fase não, na sua segunda... É, no seu segundo capítulo, segunda edição Oh não! Estamos aqui hoje para entrevistar mais canais no Youtube Nós estamos no mundo dos Youtubers e sempre escolhemos Youtubers para... Beleza, não, tranquilo, eu já me acostumei com o negócio do programa Mas esse eu já escolhi gente que eu sei que não vai dar beiçada Nós começamos o programa... Primeiro eu quero agradecer a vocês que o nosso programa teve muito sucesso Muitos negócios da crítica, a cremação da crítica foi coisada E não vai estar feliz E o que vocês acharam? Olha, da próxima vez, essa camisa aqui não é minha, tá? É da produção Da próxima vez vocês podem escolher uma menos, assim, poderosa Eu não estou me sentindo bem nessa camisa Essa camisa parece que não foi feita para mim Mas tudo bem, tá chique no último Então, a gente pede para vocês deixarem o like, deixar um comentário Deixar o seu dislike de cada dia E usar sempre a sua dose diária de vitamina Gore do canal do Dr. Gore Ok? 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 O nosso programa vai sempre ao ar toda quarta-feira À meia-dia e trinta e cinco Ah tá, é, às oito da manhã Então, é às oito da noite Vamos começar com um canal muito legal O cara é muito gente fina E eu gostaria de trazer para vocês o Diogo Pantera Hã? É, é aí, caramba, tá? Como assim, lavando a moto não dá para coisar? Ah, não, beleza, beleza, beleza Então, é o seguinte Nós captamos algumas imagens Umas coisas aí do Diogo Pantera Negro Mas parece que ele teve um probleminha na moto, né? De ordem de poeira, de uns negócios E deu uns problemas E a imagem não chegou até a nossa central De nossa ilha de edição Então, nós vamos ficar devendo O Diogo Eu tenho ele nos ar, pode ficar cegado Eu converso com ele depois É, depois eu... É, é, pode deixar cegado Então, como deu esse pequeno problema No primeiro convidado de hoje Vamos para o segundo convidado Porque nós somos gente que fica... É, nós é coisa preparada É, nós é preparada Então vamos lá Eu queria dizer para vocês Que esse canal que vem agora É um canal muito delicioso Porque é um canal que faz comida Faz uns negócios, umas receitas E essa receita é legal Se você ainda não conhece Qualquer hora você pode visitar o endereço É só digitar Lufortunato no YouTube Hã? Hã, tá É, ela fez uma receita Especialmente para o nosso canal Tá? E eu, lisoseado, vou... Tá, vou... É... É, isso, isso Como assim? Não tinha óleo e não deu para fazer? Vai com água, filho É? Não dá? Então, beleza Então, o negócio da Lufortunato Deu também um probleminha Eu não sei o que está acontecendo Com o nosso programa Mas tudo bem Um dia vai dar certo Parece que deu um problema lá Com gás Não sei se acabou o gás Alguma coisa desse jeito, né? Ela não pode falar a verdade Que ela ficou sem óleo Por causa da receita Não deu para fazer Não mandou para nós Mas ok, ok Então, mas mesmo assim Vocês vão lá na Lufortunato Por favor, não deixem deslike para ela Porque ela não veio no nosso programa Isso acontece Isso acontece, tá? Não é sempre, mas acontece Como nós é preparado Aqui no nosso canal No nosso programa Do bate-papo com o Gore Nós vamos trazer outra pessoa Essa pessoa é uma youtuber Menininha Bonitinha Muito sabidinha É isso A Sabina é sabida O que que tem? Ah, tá É Ela foi num outro programa Televisão Na Cidadela Melhor que o nosso De verdade? Um programa coisado? Ih, não vem? Como assim não vem? Ela falou que vinha Que mandava os negócios Tudo bem Então a Sabina é sabida Estava gravando um vídeo Não deu para ela coisar Participar com o programa Mas é Hã? Tá ok Não, beleza E ela também tem uns negócios Que ela ganhou uns presentes lá E vai ficar tudo coisado Mas ela, né Menino e criança A gente releva Daqui a um dia O dia das crianças Está chegando aí As molecadinhas Vai ficar coisadas Mas enfim Não deu Nós é preparado Nós tem coisa Gente Nós tem bala na guia Pode ficar cegado Que um dia Alguém vai aparecer Aqui nesse canal Tá E dessa vez Nós vamos até O estrangeiro Nós vamos Para esse internacional Nós vamos chamar Um canal de Portugal Tá Eu vou tirar Eu vou tirar o C da orelha Não dá desse jeito Espera pelo menos Não acabar de falar do canal Para depois você dar a notícia Boa Dessa hora é boa Não, não é também Então tá bom Vai Peraí Segura a peteca Tá lá dos dias Tá genial PT Meu amigo DJ Tozé Que fala uns vídeos Muito bacana O cara é muito legal Joga aquele emprego E trabalhou na Bélgica Hã? De novo? Voltou pra Bélgica Trabalhar? E não Pois é? Vai fazer uns vídeos Lá do serviço dele E diz Eu vou mandar aqui Gorita Não? Então beleza Então gente Estamos falando do DJ Tozé Mas parece que teve um problema Ele teve que ir pra Bélgica Fazer não sei o que lá E também não conseguiu mandar as coisas Eu não quero acreditar Que isso seja um boicote Mas eu estou começando A acreditar que seja Mas enfim Tudo bem Vamos Eu já falei Que não é prevenido Não é precavido Precabir Precabir Tenho que precaver Vamos então Falar com o grubo periférico Esse cara Gente fina Eu sei que ele não vai dar beçada Com o nosso Cara Não é O grubo periférico Ele tem uns vídeos de coisa Ele fala De autoestima Pra gente se sentir legal Pra gente coisar Pra gente refletir E ele mandou Não mandou? Então tudo bem O grubo periférico Hã? Que que? Tá? Ok Ele está fazendo uma palestra Umas palestra aí Negócio de motivação E não conseguiu Colocar na agenda nossa O canal E ficou por isso mesmo É não Tudo bem Tudo bem Não mas eu sou precavido Eu fui num cara Tá Eu já separei logo Logo Bastante gente Foi num cara legal Vamos trazer agora O Bahia da CB300 E aí moleque É não sei o que cachorro É Bahia da CB300 Que também Que que ele fez Pico do Jaraguá E daí Não dá pra fazer umas fotos Uns vídeos Mas dá pra nós Ah tá bom Então o Bahia Parece que É É Deu um pobreminha também Todo mundo dá pobrema Quando não é convido Pra vir aqui pro canal Se vocês gostaram Tá sem passar Mas tudo bem Vai Minha mulher não vai gostar De ver Eu com essa roupa aqui Ela vai assim Não Por que que você ficou Tão bonito assim Naquele vídeo Eu não gostei Você ficou muito chamativo Você ficou muito elegante Você ficou muito sedutor Muito coisado Infelizmente o Bahia teve um problema No Pico do Jaraguá Ele tá gravando lá E não deu tempo De conciliar com o nosso canal O pessoal sempre procura Primeiro deles Depois o nosso Mas enfim A gente vai Eu já tenho Eu tenho mais duas cartas na manga Vamos ver se essas duas cartas na manga Vai funcionar Essa pessoa com certeza Não me daria o bote Ivanete de Oliveira Alves Costureira Famosa Agora faz vlogs também Pela cidade Onde ela mora Lá no Paraná E Também não mandou o negócio O que aconteceu? Quebrou a agulha de costura E daí? Eu não pedi vídeo de costura Ah, mas ficou preocupado Ficou com a cabeça coisada Tá, tá bom Beleza Então a Ivanete Tá mandando vídeo Não vai chegar até o tempo Desse programa Mas talvez chegue Num outro programa Mas Ivanete Um beijo Que você querido Vocês vai lá No canal da Ivanete Faz umas receitas Faz uns remédios Fala uns negócios E por favor gente Não deixe deslike Com as pessoas Que não estão mandando os vídeos Os produtos Os material Que pro programa Como eu disse pra você Eu sou precavido Precaver Precaver A última pessoa O meu último O meu último A minha última esperança Era esse canal E com certeza Esse canal não vai me desapontar Que é o canal Do Jaca Foi pra praia E daí Faz um vídeo Na praia Manda pra nós Não tem Não Beleza então Vou encerrar aqui Ok Não põe a vinheta não Deixa que eu falo Você põe a vinheta depois Mas é que nem aquela vez lá Eu te quebro Manda você ir embora Ah você não é empregada minha Do canal Então tudo bem Ok Então o Jaca foi pra praia Tá lá se divertindo com a família Parece que foi a primeira vez Né Eu ainda nunca fui pra praia Um dia eu vou pra praia Mas enfim gente Esse foi o programa Bate-Papo com o Gori Espero que vocês tenham gostado Dos canais que passaram por aqui Que trouxeram seus Ah é verdade O pessoal que nós citamos Pelo menos né Porque é o material Eles não trouxeram Mas enfim Estaremos de volta Na próxima semana Às meio dia e setenta Meio dia e quarenta e cinco Vinte horas isso Às vinte horas da noite Quarta-feira Qualquer hora Por que o programa Não era quarta Ah tá Agora é quinto Então Quarta-feira Ok Beleza Obrigado Obrigado fia Para de falar Eu vou tirar Vou tirar esse negócio aqui Deixa aqui vai Então Esse foi Mais um bate-papo com o Gori Espero que vocês tenham gostado Ou não né Por favor Visitem os canais citados Aqui no nosso programa Obrigado pela presença E até a próxima semana Quem sabe Com canais mais leais Canais mais fiéis Canais que não cobram Obrigado gente Um beijo para vocês Brasil Eu estou chegando Oh não Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL